Mais importante do que você perguntar o que eu tomo ou o que eu como é, primeira coisa, você tá fazendo exercício, tá fazendo academia, musculação, treinamento funcional, seja o que for. Se não, primeira coisa é exercitar. Se você tá sentada, parada, perdendo músculo, você vai continuar perdendo músculo. E músculo é uma necessidade do corpo humano, não é estética, é uma necessidade. Quem tem menos músculo adoece mais, quem tem menos músculo vive menos, quem tem menos músculo fica mais doente, fica com menor imunidade, vai perdendo qualidade de vida, independência. Tá, então bora agachar aí, bora empurrar peso e carregar peso. Ainda mais se você tem uma autoimune que é de dor, tipo artrite reumatoide, aí que você precisa fortalecer suas articulações. O exercício libera substâncias analgésicas. Então, entenda como um tratamento pra você o exercício, tá?